Mera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do BDC, espero que o seu dia esteja muito bom Seja muito bem-vindo ao canal, se você não conhecia o canal, já se inscreve aí Se você caiu de paraquedas, se inscreve aí, velho, se inscreve aí Tem vídeo pra caramba aqui direto, vídeo com frequência Canal de vlogs legal pra você se divertir, se distrair, entendeu? Hoje é o dia, caraca, hoje é a final, maluco, Flamengo e Cruzeiro E aí, mineiros que me assistem, cruzeirenses que me assistem Será que é quem vai ganhar, hein? Flamengo ou Cruzeiro? Sei que eu vou ver o jogo hoje E vocês, vamos ver, também, também É, Magal, o Flamengo hoje vai ser campeão ou não vai? Acho que sim Vai ser campeão, vai ser campeão Lá vem vocês, né? Sabe quem tem hoje? Jogar o campeão Eu vou lá pro Zé pra ver Caraca, eu achei que você fosse falar Vou ver qual é o amor Tá com a fanhazinha, hein? Tá respirado? Passou da minha mãe pra mim, eu melhorei Agora passei pra tu Olha, lindo Caraca Como é que foi o seu dia? Sobreviveu Tem que falar sobre o seu dia com muito cuidado Sobreviveu Tem que falar assim, ó Olá, galera Senão o YouTube tira a monetização agora dos vídeos O YouTube tá de olho no VDC agora Olha só, olha pra mim Olha pra mim a câmera Ele tá muito revoltado É, revoltado Vocês acreditam que aquele vídeo O YouTube deve tá de saco cheio do Kiko Latina Por isso que tá tirando a monetização Fala assim O vídeo passado Vídeo retrasado O título é Fomos gravar no YouTube Space O YouTube simplesmente Se você é um funcionário do YouTube Está vendo isso Por que, YouTube? Por que? O YouTube simplesmente Botou que aquele vídeo é inadequado para anunciantes Como assim, meu povo? Você foi gravar no teu espaço Não, eu gravei um vlog dentro do YouTube Space Falei bem do YouTube Space Mostrei lá dentro Bonitinho Deu inadequado Aí, senhoras e senhores Pra você que não sabe Quando o YouTube sinaliza um vídeo como não adequado para anunciantes É quando um vídeo tem muito palavrão Tem mensagens de ódio Preconceito Nudez Qualquer coisa assim O YouTube vai lá e pum Bota o seu vídeo sinalizar Quando tem um título tipo assim Fulano morreu Briga não sei o que Mulher pelada Quando tem alguma coisa assim O YouTube sinaliza o seu vídeo como um impróprio para anunciantes Mas o que que tem de mais YouTube naquele meu vídeo? Eu estou revoltado Calma aí, tem que falar com carinho Que até se eu falasse meio com raiva Pode agora tirar, né? Então, por favor Aí eu solicitei lá a análise Aí eu botei lá Tenho certeza que esse vídeo é adequado para anunciantes Ou seja, YouTube! Desculpa YouTube, por favor, YouTube Pô, não faz isso comigo não, cara Eu trabalho tão bem aí pra vocês, pô Pô, faço vídeo pra caramba aí Com o carinho Eu achei que vou chegar hoje e achar ele brocochoica Graças a Deus Porque eu tava... Quanto que eu reclamei no WhatsApp hoje? Que misérico Que vou parar de fazer vídeo Eu falei assim, amigo Hoje já é um dia que eu vou aturar algo de mau humor Não, eu tô bem porque hoje o Flamengo vai ser campeão E eu vou me distrair Hoje eu vou sair Porque se eu ficar em casa eu vou dar um tiro no... Não, eu não posso falar tiro Pode falar tiro que aí pode ser violência Aí é capaz do YouTube também tirar Tô revoltado Aguentem o meu deboche aí, funcionários do YouTube Tomara que vocês estejam vendo isso Eu sei que não é culpa dos funcionários do YouTube É lógico, gente Mas... Tá bugado, velho Conserta esses bugs aí Tá brabo Então agora eu vou jantar E daqui a pouco é o jogo do Mengão Começa 9h45 Ai, eu achei que a novela não vai acabar cedo São 7h23 A pessoa já tá reclamando que a novela vai... O jogo é 9h20 A novela começa 9h20 e vai acabar 9h40 45 começa o jogo É final, filha Aceita Mas é Mengão, pô Tá aí, mas a novela é 20h Galera Disputa de pênalti Vem, Kiko Papai tá nervoso Meu Deus Final, Flamengo Disputa de pênalti Vamo ver Bora, Mengô Vai começar, galera Uh, que tenso Tá aqui eu e minha mãe vendo o jogo E a gente sempre vê, né, mãe Disputa de pênalti juntos Ai, bora, Flamengo Bora, Flamengo Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder Bora, Muralha O Cruzeiro já vai perder o primeiro, hein Bora, vambora Vai, vai perder, vai perder Vai perder Cara, o Muralha é muito ruim O Muralha é muito ruim Mas ele faz Mas ele faz Está aqui o gameplay de disputa de pênalti Final, Flamengo e Cruzeiro Vambora, gente Quem é flamenguista aí vibra Quer dizer, quando esse vídeo for pro ar Vocês já vão saber quem foi campeão Vambora, Mengô Vambora, Flamengo Bora, Guerreiro Vambora, Guerreiro Partiu, Guerreiro Sai direito, bateu Vai perder Vai perder Vambora, Muralha Bora, 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 bora Vai perder Pegou Gol do Cruzeiro Cara, se eu fosse goleiro Eu nunca ia querer adivinhar o canto Eu ia esperar, cara Não dá tempo Mano, mas vai que o cara bate no meio Aí é o pênalti Pra que arriscar É porque o gol é muito grande, cara O gol tem 7 metros Ó, o Juan não perde, não O Juan não perde pênalti É isso aí, Galvão O Juan não perde Bora mesmo, bora mesmo Bora, Juan Bora, Juan, gol Yes Falei, cara O Juan não perde pênalti Não perde O Juan não perde Ó Cantinho Bora, mãe Fala alguma coisa aí Pro Cruzeiro perder Eu quero o Cruzeiro perto agora Então fala O Cruzeiro Desculpe, seguidores De Minas Gerais Cruzeirense Mas o Cruzeiro vai perder esse pênalti O Cruzeiro vai perder esse pênalti Vai perder agora, hein Ó LDA 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 Bora, bora, bora Perdeu Perdeu Até o Cruzeiro Até o Cruzeiro tá lá fora latindo Ai, meu Deus O Muralha pula todos os pênaltis no mesmo lugar, cara Olha o torcedor triste A Rita ali Bora, amigo Pelo amor de Deus Não perde não, velho Não perde não, cara Gameplay de disputa de pênaltis Pela primeira vez no canal VDC É só aqui que você vê isso Bora, maluco É gol O Flamengo perdeu o pênalti Escutou o Galvão falando? Ele não espera o pênalti Ele não espera, ó Ele espera o pênalti Vai na bola Ai, meu Deus Brabo, hein Agora eu fiquei triste, hein Vai perder, vai perder, vai perder Vai perder Bora, bora, bora Vai perder Perdeu Partiu, Diogo Partiu, Diogo Partiu, cobrou É gol Acredito nisso, cara Pô, Tainá, é você, cara É você que tá me dando azar, hein, Tainá A Tainá é uma seguidora Ela tem um fã-clube Portal Manalo Luan Eu tenho ela no WhatsApp, cara E eu tô aqui zoando ela Que ela é cruzeiro E ela tá me zoando Que o Flamengo tá perdendo Aí, você tá aparecendo no vídeo, hein Tô filmando a tela do WhatsApp Você me sacaneando Mais um gol do Flamengo Trauco faz o terceiro gol do Flamengo Agora o Cruzeiro vai perder Tem que perder, tem que perder Se agora o cara fizer, acabou, ai meu Deus Não, mãe É, mãe Se o Cruzeiro fizer, acabou Socorro, mano Vai perder, Thiago Neves Thiago Neves já fez muita coisa boa pelo Flamengo Mas agora vai perder esse pênalti Se o Cruzeiro fizer, acabou Ai meu Deus, que nervoso Família vai descer, Cruzeiro é o melhor Bora, vai perder Vai perder Vai perder LDA, LDA LDA É, fiquei triste, cara É o que que ela falou? É o que que ela falou? Fiquei triste, mano Ah, tá Que ele tocou com o pé primeiro Não pode Não pode Tocou com o pé primeiro, olha lá Olha lá, ele tocou Não pode Deu dois toques E agora? O que que o juiz vai fazer? Agora o Flamenguista vai reclamar muito O juiz não vai fazer mais nada Já era Vai dar polêmica Olha lá Ele tocou a bola primeiro Depois ele chuta Não pode isso É dois toques no pênalti É, infelizmente O Flamenguista perdeu Fazer o que? Tem que aceitar, né? A gente ganha, a gente perde É, mano Deu ruim, deu ruim Deu ruim, velho Infelizmente A gente não pode ganhar todas É, não houve dois toques Já falaram aqui que não houve Retiro o que eu disse Retiro o que eu disse Se o Arnaldo César com ele falou É que valeu Bom, parabéns, cruzeirense A gente não pode ganhar tudo também, né? Parabéns pra mim também Foi segundo É Enfim, perdemos, galera Os cruzeirenses aí Se manifestem nos comentários Podem me sacanear Que eu aceito zoação Futebol é isso A gente ganha, a gente perde Fazer o que? Parabéns aos times Não pode ter briga, né? Parabéns ao Cruzeiro Se você pensar que são Vários times do Brasil inteiro O Flamengo vai ser segundo lugar Não é tão bom Ah, mas segundo lugar Ninguém lembra Sei, meu filho, pensa Ai, gente Infelizmente O problema é que eles se esforçaram Jogar no segundo tempo O Flamengo jogou muito melhor Eu vou mesmo Bom, podem me sacanear aí nos comentários Vou finalizar esse vídeo Vou deixar esse vídeo aqui Só do jogo do Flamengo E é isso, galera Até amanhã Amanhã pode voltar aqui no canal Seis horas da tarde Que vai ter um vídeo novo Clica aqui Que estão aparecendo Os dois últimos vídeos do canal Se você não viu Se inscreve no canal Se você não me conhecia Se você aqui chegou Pelo vídeo Caiu de paraquedas Se inscreve aí, valeu? Um beijo Clica em gostei E... Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente